Música Veja que tem espaço pra tocar a bola o Guarani O torcedor do Cruzeiro vai, a bola pra área A cabeçada do Escobar na trave Na trave o Escobar raspa a cabeça na bola Expectativa na arena de Sete Lagoas, vai pra área o Henrique Sobe lá também o Gil, a batida, chute GOOOOOOOL O Alisson do Cruzeiro Montijo Jogou pra área, o Alisson bateu GOOOOOOOL O Alisson de novo Do Cruzeiro Põe na roda o time Paraguai e o Cruzeiro e chega bem pelo lado esquerdo Vai embora Aí o Dudu joga a bola pra área, o desvio Farias GOOOOOOOL Farias do Cruzeiro Joga a bola no meio com o Henrique Rola na frente com o Thiago Ribeiro Arriscou de fora da área GOOOOOOOL GOOOOOOOL Golaço Diago Ribeiro Do Cruzeiro E aí E aí